Estas são histórias reais. Eu sou formada em Arquitetura, estudei na Unifram. Foi um grande desafio conseguir fazer com minha filha pequena. Meu trabalho é construir sonhos. Se eu não fosse fisioterapeuta, eu inventaria a fisioterapia, porque eu sou apaixonada pela reabilitação. A Unifram tem mais de 50 cursos formados por pessoas reais. Tenha uma universidade em sua vida. Tenha Unifram, a Universidade de Franca. Eu tenho!